Bom, estamos aqui para começar as nossas aulas do mês de maio, onde nesse mês de maio nós vamos trabalhar a disciplina de imunologia básica. Eu me chamo professora Bárbara, sou enfermeira, estarei com vocês nesse mês de maio, com, como eu já disse, a disciplina imunologia básica, que vai ser gerar as atividades, eu vou fazer acompanhamento de vocês, apesar de nós estarmos de aulas online. Então, para a gente falar de imunologia básica, a gente vai fazer um breve histórico do que seria a imunologia. A imunologia, ela nada mais é do que o estudo de defesa do organismo contra as infecções. É uma forma que o nosso organismo procura de defender o nosso corpo contra as infecções, que pode ser gerada por N fatores, N agentes agressores, que são os micro-organismos, que a gente vai ver um pouco mais na frente sobre eles. A imunologia, ela começou a ser estudada, atribuída ao Edward Jenner, que observou no final do século XVIII, que a doença da varíola bovina, ela era relativamente branda, né? E parecia conferir proteção contra a doença da varíola humana, que geralmente era fatal. Em 1796, ele fez a inoculação, a inoculação da varíola bovina, para que protegesse, né? A varíola humana, para que servisse como proteção para a varíola humana, que era, como eu já disse anteriormente, fatal. Dando continuidade, ele denominou esse procedimento de vacinação, que hoje a gente sabe que é muito comum a gente fazer vacinação. Nós temos nis tipos de vacinas, hoje, que são uma forma de proteger o nosso corpo contra esses agentes agressores, né? O termo ainda hoje é usado para descrever a inoculação de amostras enfraquecidas ou atenuadas de agentes patológicos em indivíduos sadios, a fim de conferir proteção contra determinadas doenças. Nessa foto, a gente tem a primeira imagem da primeira vacina, que na época já era aplicada em crianças, porque é quando a gente tem imunidade mais baixa, tá? Então, vacinas é um tipo de imunidade. E é importante a gente manter o nosso calendário vacinal em dias, é muito importante. No final do século XIX, Robert Koch conseguiu provar que as doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos patogênicos, cada um responsável por uma determinada enfermidade ou patologia. Como eu falei para vocês, o nosso corpo é agredido várias e várias e várias vezes durante o dia, durante os dias de toda a nossa vida. Do momento que nós estamos sendo gerados na barriga e no ventre da nossa mãe, até a gente morrer, a gente está sendo agredido por esses micro-organismos, certo? Só que hoje em dia, os micro-organismos, eles podem ser classificados em quatro grandes classes, que são os vírus, as bactérias, os fungos patogênicos e os parasitas. E foi através das descobertas de Koch e outros pesquisadores do século que permitiram o desenvolvimento da imunologia, estendendo a vacinação para outras doenças. Quando eles perceberam que tínhamos micro-organismos diferentes, que são vírus, protozoares, fungos, parasitas, bactérias, viu-se que tinha formas diferentes de se fazer vacinas, que a gente foi estudando essa inoculação para chegar até na parte das vacinas. Por volta de 1880, Lowe Spalster projetou com sucesso uma vacina contra a cólera aviária e desenvolveu uma vacina antirrábica, que também foi bem sucedida na inoculação de uma criança mordida por um cão raivoso. A partir do momento que ele teve, que desenvolveu essa vacina contra a raiva e aplicou nessa criança, viu-se uma boa melhora do quadro dessa criança. Esses triunfos práticos resultaram na busca pelos mecanismos de proteção imunológica. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende formas de nos proteger, porque o nosso corpo é uma máquina que depende de proteção 24 horas. O que antes nos fazia mal, hoje já não existe, já tem vacinas e hoje nós buscamos pôr novas vacinas para novos agentes agressores que vêm surgindo para destruir o nosso corpo. No início da década de 90, M. Voln e Kitasso descobriram que o soro de animais imunes à difteria e ao tétano continha uma atividade antitóxica específica que poderia conferir uma proteção a curto prazo contra os efeitos da toxina da difteria e tétano em pessoas. A essa atividade deve que agora chamamos de anticorpos que se ligam especificamente a toxinas e neutralizam suas atividades. Então, outras formas que a gente tem de proteção além das vacinas são os anticorpos, né? Que são uma forma de proteger o nosso corpo também contra esses agentes agressores. E esses dois aqui, que foram relatados, o M. e o Kitasato, eles descobriram esses agentes contra a difteria e contra o tétano, certo? Esse breve histórico, ele é bem rápido, que vai nos gerar uma pequena atividade. Que atividade é pra vocês me descreverem o que são vírus, bactérias, os fungos patogênicos e os parasitas. Depois que vocês me descreverem, vocês vão me dar exemplos de doenças que são originadas por esses micro-organismos, certo? E dentre esses exemplos, vocês vão incluir o tratamento medicamentoso pra essa doença que você citou como exemplo. Porque o curso de vocês é de farmácia. Então, a gente tem que entender como é que o medicamento vai agir pra essa doença que vocês citaram, certo? A data de entrega desse trabalho é até o dia 9. 9 de maio, que é, passa esse sábado agora, no próximo. Vocês vão entregar pelo meu e-mail, que tá aqui, kailani132.com Muito cuidado, gente, que vocês, na hora que vão digitar o e-mail, vocês botam 123. E não é 123, é 132. E aqui tá o meu telefone, caso vocês queiram tirar qualquer dúvida também no meu privado. Certo? Obrigada e até a próxima aula.